Se eu pudesse imaginar como iria ser Anotado junto ao céu Se eu pudesse imaginar o que iria ter Fácil, fácil com você Se eu pudesse imaginar Se eu pudesse imaginar Odeado por sua glória O que eu iria sentir Eu não sei se vou dançar Com os teus braços vou rair Mas eu sei com a presença Se eu pudesse imaginar o que iria ter Chegar, contigo me encontrar E te adorar Se eu pudesse imaginar Odeado aos teus pés E te topar, Jesus Te ver a lei da fé Se eu pudesse imaginar Se eu pudesse imaginar Odeado por sua glória O que eu iria sentir E eu não sei se vou dançar O bom dos teus atos vou cair Mas eu sei com a beleza Com os teus atos vou cair Com os teus atos vou cair Mas eu sei com o que iria ter E eu não sei se vou dançar 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 Seu poder se pode dar Seu poder se pode dar Tostar nos teus pés Te tocar, Jesus Te ver a minha fé